Desde maio, principalmente o feriado de maio, que era tido como feriado pela base do presidente Lula como uma data importante que marcasse um protagonismo do atual presidente da república foi uma data que na verdade trouxe novamente a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro que decidiu participar da AgriShow, a maior feira de agronegócio da América Latina realizada em Ribeirão Preto, São Paulo. Foi esse evento que provocou inclusive a desmarcação da presença de Carlos Fávaro que é o ministro da agricultura de Lula, que considerou um desaforo que Jair Bolsonaro participasse deste evento como uma autoridade, já que ele atualmente não é uma autoridade, não está investido de nenhum cargo público é o ex-presidente da república, mas Bolsonaro foi e foi participar desse evento em que há uma base, um eleitorado importante para ele, que inclusive significou muitos votos e muita campanha na tentativa dele de reeleição em 2022. Compareceu esse evento, foi ovacionado por eleitores dele que não estavam participando da AgriShow mas também na AgriShow foi muito bem recebido e fez um discurso contrário ao governo atual dizendo que as reivindicações de demarcação de terras tradicionais como quilombolas e indígenas no Brasil atrapalham o agronegócio fazendo um discurso de confronto com o governo atual marcando a presença dele na arena política, ele que recém voltou ao Brasil agora vai começar a participar de eventos como esse, onde há uma garantia de apoio para ele e eventos que acabam dando visibilidade ao presidente Jair Bolsonaro, que hoje não ocupa nenhum cargo público o presidente Lula também fez seu anúncio em relação ao reajuste do salário mínimo ampliação da tabela de isenção do imposto de renda no evento que participou com sindicalistas, falou de conquistas consideradas importantes pelo governo como por exemplo a equiparação de salários entre homens e mulheres projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, do retorno da farmácia popular, da construção de universidades mas não protagonizou sozinho os discursos ou a publicidade do dia 1º de maio já que Jair Bolsonaro resolveu voltar à cena justamente nessa data que significa muito para os petistas e também para o presidente Lula é o início de um embate que vai só se intensificar daqui pra frente Kátia e Eustáquio Kátia e Eustáquio